Música Rumo ao novo espaço eu vou Todo cercado pelo poder Fica ego Em minhas mãos Posso ser capaz de sorrir Em meio a todo esse caos Pois não devo satisfações Você cairá Mas se acreditar Antes mesmo de tocar no chão Você As asas vão se abrir E vão te levar Para um novo céu Você vai ver Você precisa derrubar As portas que vão se fechar E seu poder Vai se expandir Como a fúria de um dragão Barreiras não vão segurar A força que você vai despertar Se acontecer Se tornará Um candor de aura azul E a nossa busca Continuará Continuará Com a superiça Doce do dragão E vai se virar Com a superiça E vai se aproximar E vai se aproximar O que você ama E vai se aproximar E vai se aproximar Obrigado.